De vez em quando eu sou acusado de ser machista quando eu digo que uma série foi produzida para o público feminino. Eu aceito essa crítica, eu sou meio machista mesmo, mas seria muito legal que as pessoas entendessem que esse tipo de escolha, série pra homem, série pra mulher, é feita numa sala de reunião antes de uma série ser produzida. O que eu faço é deixar claro qual foi o caminho escolhido pelos produtores naquela sala de reunião. E eu assisti ao primeiro episódio de Jessica Jones, e Jessica Jones é a primeira série de super-heróis pensada para o público feminino por uma mulher. A criadora, produtora, roteirista e showrunner é Melissa Rosenberg, que levou toda a série Crepúsculo dos livros para o cinema. Ah, Crepúsculo, socorro, não, esqueça Crepúsculo. Melissa escreveu vários episódios de Dexter, série que todo menino ama, e foi indicada para três M's por causa de Dexter. Eu nunca assisti a nenhum filme de Crepúsculo, mas se o trabalho dela na série de filmes foi tão bom quanto o que ela fez com Jessica Jones, talvez eu até dê uma olhada. Né. Melissa Rosenberg criou a primeira série de super-heróis que respeita de verdade o público feminino e que não pede um apelo pro público masculino. Se você gostou de Demolidor não vai ter motivo para não gostar de Jessica Jones. Eu diria até que Jessica Jones explora alguns sentimentos que o Demolidor não chegou nem perto. Kristen Ritter é uma ótima atriz, manda bem como a superdetetive Jessica Jones e entra bem no clima no ar que qualquer série de detetive deve ter. A sua Jessica Jones respeita demais os quadrinhos e representa um dos heróis mais humanos que eu já vi em qualquer mídia. Eu acho que nunca tinha visto uma heroína como ela. Acho. Eu fui ler os quadrinhos antes de assistir a série, li umas dez edições, e a série consegue ser muito fiel. E o universo dos quadrinhos da Marvel na Netflix fica cada vez maior. A gente vê o Luke Cage, Felina, e Jeremy Hogarth, um personagem ligado ao universo do Punho de Ferro. Só que esse personagem é masculino nos quadrinhos, enquanto na série o papel é de Carol Ann Moss, a trinite do Matrix. Ela é tipo a chefe da Jessica Jones, o visual dela está muito parecido com a da Claire Underwood, a mulher do Frank Underwood de House of Cards, só que morena e com metade da elegância da Claire. A Claire é foda. O roteiro do primeiro episódio é legal, o final é tenso, sabe, dá aquela segurada, você tem que segurar na cadeira, é foda, cara. Não me decepciona a Netflix, o primeiro episódio foi bem bom e eu tô ansioso pra ver os próximos. Ainda bem que a Netflix solta tudo de uma vez, dia 20 de novembro eu vou estar devidamente preparado pra Maratona Jessica Jones. Qual a super heroína dos quadrinhos que você mais gosta e por que ela é a Viúva Negra? Deixe a sua resposta nos comentários. O Nerd Rabugento é um canal independente e que não tem patrocinadores. Vira parceiro, seja patrocinador, mantenha o canal como você gosta, independente. Faça o canal crescer cada dia mais. Não perca nenhum novo vídeo do canal, inscreva-se e me siga no Twitter e no Facebook, porque são nesses canais que eu aviso todas as vezes que tem alguma novidade. E se você ainda não viu, assista aos vídeos anteriores. A gente sabe que esse universo de super heróis é completamente direcionado pro público masculino. Sabe qual personagem dos Vingadores que não foi lançado em boneco pra vender? A Viúva Negra. Pois é, o cara responsável pelo merchan disse que não valia a pena vender porque os meninos não iam comprar o boneco da personagem. E é nesse universo machista que Jessica Jones chega dando um pé na porta e deixa claro que não precisa ser assim.